E aí galera, eu sou o Pedro Filho e hoje eu vou tentar fazer uma média de 12 sub 20 Um tempinho atrás eu fiz um vídeo de uma média de 12 no 3x3 também, eu vou tear aqui nos cards E não foi uma média lá daquelas melhores né Eu acho que até piorei minha média na época, ela ficou por volta de... acho que 21 segundos ou um pouquinho mais E eu acho que agora eu já estou num nível que eu consigo fazer uma média de 12 sub 20 gravando assim né Que a tensão é um pouco maior Então, hoje eu decidi fazer esse vídeo pra mostrar um pouco como é que está a minha média no 3x3 E também já fazendo um desafio da média sub 20 Então vamos lá, dessa vez eu vou lembrar de gravar a tela do computador Pra colocar um cronômetro pra vocês aqui no canto da tela, por aqui E vamos começar então Os lembrar elementos vão estar na descrição do vídeo E também não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu gostei E compartilhar o canal com algum amigo seu Pra chegarmos logo a 5 mil inscritos Então, agora sim, vamos para a Solviz E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.